Não dá pra ver, nem mensurar tudo que eu sinto, que beleza Eu quero vinho e pouca roupa, sushi com salaminho te deixa louca Meu bigode infini, triângulo na régua na minha boca Eu e ela na favela esbagaçando a viela, maneirinho, eu e ela, nós dois Lá em casa, essa é xizó, na cama, essa é xizó No quarto, na sala, no sofá, essa é xizó No banho, essa é xizó, na body, essa é xizó Na praia, presente, não falta ssizó Yeah, ssizó Yeah, ssizó Gatinha, pode vir por cima que o pai tá de alta Verdade ou consequência, roda a garrafa Que se cair em mim eu vou chambrar São dois pra lá e dois pra cá Um movimento pendular, malemolência no ginga Quero mimar você Eu quero vinho e pouca roupa, sushi com salaminho te deixa louca Eu bigode infini, triângulo na régua na minha boca Eu e ela na favela esbagaçando a viela, maneirinho, eu e ela, nós dois Lá em casa, essa é xizó Na cama, essa é xizó No quarto, na sala, no sofá, essa é xizó No banho, essa é xizó Na body, essa é xizó Na praia, presente, não falta ssizó Tive tila, tixu amor, relax, no stress That is my way and I go That is my way and I go Em mi casa, tu casa, me cano Tive tila, tixu amor, relax, no stress That is my way and I go That is my way and I go Em mi casa, tu casa, me cano Lá em casa, essa é xizó Na cama, essa é xizó No quarto, na sala, no sofá, essa é xizó No banho, essa é xizó Na body, essa é xizó Na praia, presente, não falta Essa é xizó Oh, 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 oh E aí E aí